Boa tarde a todos, meu nome é António Ramiro e a minha mãe é Cármen Fonseca e hoje estamos aqui para vos apresentar o noticioso.pt. Mas antes de vos iniciarmos a apresentar o nosso projeto, gostaria de vos perguntar se alguma vez ouviram algum comentário deste género acerca das notícias em Portugal. Neste país só se fala sobre futebol, é por isso que não andamos para a frente. Também só mostram tragédias, não se passa nada de novo. Mas vocês ainda veem notícias e só serve para formatar as vossas cabeças. Também só dá um tempo até neste vigarista do inserir o nome do político. Desconfiamos que já ouviram frases como estas e quem sabe até foram vocês mesmos a preferi-las. A nossa experiência é que este tipo de comentários é transversal a todas as gerações em Portugal, mas existe em particular o maior desinteresse e desconfiança por parte dos mais jovens. Estudos efetuados em cidadãos menores de 35 anos mostram que 4 em cada 10 evitam ler as notícias e até que dois terços desta população desconfia das notícias que vêm. Para gravar esta estatística temos que 80% dos órgãos de comunicação social são culpados de ter partilhado ou difundido notícias falsas em Portugal. Isto aumenta a desconfiança entre os jovens, em particular entre a população e causa a necessidade de cultivar sentido crítico entre a população no que toca ao consumo de informação nos mídias, online, em jornais. Mas como é que poderíamos mudar isto? Será que existe alguma forma de colocarmos os portugueses a pensar sobre esta problemática, de uma forma apelativa? Bem, foi por isso que nós criámos o noticioso.pt, uma plataforma inovadora, web, e que permite às pessoas constatarem aquilo que é realmente publicado online. Assim, o nosso objetivo é confrontar a perspectiva da pessoa, aquela que é a sua percepção, com aquilo que realmente é publicado nos jornais e nos mídias, online, utilizando o que é preservado no arquivo.pt. Aliámos a esta estratégia uma componente bastante forte de gamificação, de forma a atrairmos a população mais jovem de Portugal. Assim, e tirando partido da quantidade vasta de publicações preservadas no arquivo.pt, de fontes como o público, o diário de notícias, RTP, etc., construímos esta plataforma. O noticioso está dividido em duas componentes principais, o quiz, desenhado para subverter expectativas, e o explorar, concebido para as comparar interativamente. Agora vamos apresentar-vos cada uma destas, a começar pelo quiz. Portanto, o quiz é um mini-jogo que desafia o participante a escolher entre dois tópicos aquele que ele acha ter o maior número de dimensões entre as notícias portuguesas dos anos 2000 a 2020. Esta dinâmica é repetida entre 15 rondas, com tópicos com áreas como política, ambiente, desporto, e o nosso objetivo é sensibilizar para a diferença entre a percepção da parte da pessoa de quem está a jogar, para a realidade da cobertura mediática em Portugal. A nossa visão é que esta componente de gamificação atrai as gerações mais jovens, ou noticioso, e que essas gerações mais jovens possam também ser trazidas para o arquivo.pt, um arquivo, uma preservação enorme, que está à disposição do povo, e acho que é uma mais-valia enorme. Em particular, os resultados permitem que as pessoas sejam consciencializadas acerca da frequência com que as notícias são publicadas em determinados temas, e que depois efetuem um processo de autoreflexão e crítica acerca da sua percepção, e como é que essa é diferente ou não, e perceber os seus bias, os seus vieses e os seus valores. Relativamente a passos futuros dessa nossa funcionalidade do quiz, nós pretendemos fornecer conteúdo didática quando uma escolha errada do utilizador, por exemplo, dar mais detalhes acerca do tópico vencedor, como em que ano foi mais noticiado, as principais notícias em que foi envolvido, e também uma explicação gerada programaticamente da relevância desse tópico para os mídias portugueses, e adicionalmente também pretendemos permitir a investigadores escolherem os tópicos do jogo para fazer qualquer tipo de estudo que queiram, e terem assim uma população-alvo mais alargada, e para isto também, obviamente, iríamos ter de guardar os resultados das escolhas da população para fazer este tipo de investigação, possivelmente. Exatamente, e depois a outra funcionalidade, o explorar, permite que as pessoas consultem de forma fácil e acessível qual é que é a frequência com que estes termos têm surgido ao longo dos anos, e possam escolher os seus próprios tópicos, aqui no ecrã vemos Porto, Benfica e Sporting, e depois existe também a funcionalidade de conseguirem comparar, por exemplo, o que é que tem acontecido ao longo dos anos, e identificarem eventos específicos aqui entre Covid-19, uma coisa muito recente, que já se trouxe no final, versus Gripe A, que depois acontece ao longo do tempo, e podem comparar estes eventos singulares com eventos mais prolongados no tempo. Relativamente a tecnologias que foram implementadas neste website, ambas as funcionalidades tiraram partido da API do arquivo .pt, ou seja, uma interface de programação utilizada para aceder ao conteúdo preservado na plataforma programaticamente, e este conteúdo, obviamente, por parte de websites de notícias portuguesas, e enquanto o Quiz utiliza uma base de dados previamente construída com tópicos emparelhados pela equipa, obviamente criados com a API, o explorar é uma funcionalidade que já usa, faz uma pesquisa, digamos, ao vivo, do arquivo .pt com a API. Mas este é apenas o início, e estamos entusiasmados para continuar a construir o noticioso .pt. Vemos a funcionalidade de explorar, a ser transferida para dentro do arquivo, e a ser mais uma na sua panóplia de ferramentas disponíveis, e vemos o Quiz a se funcionar como uma parceria entre um órgão de comunicação social e nós, para conseguir consciencializar a sua audiência, e eles próprios conseguirem perceber melhor quais é que são as percepções da sua audiência, e depois espalhar esta mensagem de consciencialização e autorreflexão entre a população e aquilo que é consumido por ela. E vocês, acham que conhecem bem as notícias portuguesas? Noticioso. A desafiar percepções. . . Obrigado.